Comigo Encaixa aí Eu que saio, eu que ganhei Eu que saio Eu que saio Papagaiada 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 Vem pra cá Vem pra cá Pode ir lá comprar Pera, pera aí Pera aí que tu vai vir Eu vou virar as duas Vamos ver se tem jogo pra jogar comigo Vamos ver se ele tem dominó mesmo pra jogar comigo Vamos ver mesmo se ele tem dominó pra jogar comigo Vamos ver mesmo se ele tem dominó pra jogar comigo Vamos ver Vamos ver mesmo se ele tem dominó pra jogar comigo Tá pensando o que, caralho Vamos ver mesmo se ele tem dominó pra jogar comigo, porra Vamos ver mesmo se ele tem dominó pra jogar comigo Encaixa aí Encaixa aí pra me bater Encaixa aí pra me bater É, encaixa aí pra me bater Encaixa